Sexo É loucura, paixão Sua boca molhada Sua boca Sorte Quando você ama alguém E você deseja Até o fim Ainda não sei Só sei que é jogo de desejos Sem fronteiras As almas se encontram por querer Olho, mãos, magnetismo Movimento Beleza de se dar Eu sabia Desde quando te vi Eu sabia que estaríamos aqui Somos dois Jocando Jocando Como o fogo Jocando 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 Jogando com o ego É agora, eu posso me machucar, eu sei, mas Jogando, jogando com o ego Com o ego Jogando com o ego A vida, às vezes, traz surpresas E você, que me fascina Te olhar também Só de te ver Meu corpo estremece É uma sede Uma sede de te beijar De te sentir Vem Vem Vem, eu não posso mais esperar Eu te sinto, é algo muito, muito, muito forte É agora, eu posso me machucar, eu sei, mas Jogando com o ego Um beijo